No dia 15 de novembro, milhares de eleitores vão às urnas votar para prefeito e vereador. E em época de pandemia da Covid-19, o TSE elaborou uma série de medidas sanitárias para preservar a saúde do eleitor e das pessoas que vão trabalhar no dia do pleito. Sobre esse assunto, o repórter Cláudio Rocha vai conversar agora ao vivo com uma infectologista. Olá Cláudio, boa noite pra você. Olá Gilvã, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha Gilvã, para os infectologistas, as recomendações devem seguir à risca para evitar mais contaminações. Aqui comigo a infectologista Gilmara Carvalho Batista. Doutora Gilmara, boa noite. Quais seriam essas recomendações? Boa noite. As recomendações no período eleitoral são baseadas no planejamento de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020. Foi planejado junto com o Ministério da Saúde desde março e as instituições sírio-libanês e o Albert Einstein. Esse planejamento de segurança sanitária orienta que os eleitores vão ter acesso às unidades eleitorais em uso de máscara, só vão adentrar essas unidades com uso de máscara, devem portar sua caneta própria para fazer as assinaturas e fazer o uso do álcool gel antes e após. Os colaboradores que estarão trabalhando farão uso de máscara de forma contínua e vai ter sempre disponível o álcool gel disponível e não terá contato. Os documentos de preferência digitalizados e respeitando o distanciamento. É importante também lembrar que deve ser orientado o período dos grupos especiais, que as pessoas respeitem o horário de votação dos grupos de risco e assim poderemos ter um período eleitoral com tranquilidade. Doutora, no dia do pleito, o eleitor que apresentar alguma síndrome gripal deve se dirigir ao local de votação? De forma alguma. Se o paciente apresentar febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, ele não deve comparecer e justificar o seu voto, certo? Temos sites do TSE onde tem essas orientações, o E-Título também tem lá recomendando quais são os cuidados e como justificar o seu voto, já que você apresenta sintomas e isso é um risco a toda a comunidade. Doutora, principalmente a pessoa que vai trabalhar o dia inteiro no local de votação, qual a orientação em relação ao descarte da máscara? O uso da máscara, a gente recomenda que essa máscara seja utilizada em média em duas horas, se ela não estiver umidificada, molhada, ela deve ser descartada em saco de papel e no lixo adequado, que a própria instituição do TSE vai ter a orientação para que o descarte depois seja feito de todo o material do local de votação. É importante o eleitor ficar atento também, doutora, em relação ao distanciamento na fila. Com certeza, deve-se respeitar o distanciamento de um metro entre os eleitores, não ter contato direto e o uso do álcool gel para qualquer necessidade antes e após a votação. Ok, doutora, muito obrigado pelas informações, boa noite. É isso, Gilvan, essas recomendações devem ser seguidas à risca. Com certeza, Cláudia, tem que seguir tudo isso. Muito obrigado, boa noite para você.